Oi, oi, gente! Eu sou a Chá e está começando mais um vídeo no meu canal. Hoje eu estou com esse negócio aqui na cabeça de poá, com essa blusa cheia de brilho, que é uma blusa que eu achei aí. Gente, preciso comprar roupas novas pra mim, porque eu estou sem roupa. Dei minhas roupas tudo que eu tinha engordado e emagreci um pouquinho. Estou sem roupa. Gente, vim aqui hoje falar com vocês de um assunto muito importante, que é dinheiro, que é um assunto que dá pra todo mundo. Então esse vídeo não é só para mulheres, para homens também, para você adolescente que quer fazer uma renda extra. É pra todo mundo. Então já aproveita e compartilha esse vídeo com alguém do seu interesse, alguém do seu ciclo de amizade. Eu vou explicar pra vocês como funciona. Vocês já ouviram falar do aplicativo Kawai ou Kwai ou Kiwai? Porque sempre é alguém falando de uma forma diferente. Eu falo Kawai. Pois bem, esse aplicativo é um concorrente do TikTok, que pagam muito bem pra você aí na sua casa usar esse aplicativo. Só que o Kawai, como é concorrente direto do TikTok, ele quer sempre estar à frente, pagando melhor. Ó, não é balela. Eu entrei achando que talvez não fosse funcionar pra mim, apesar de já conhecer o concorrente. E ter ganho alguns reais lá no TikTok. Eu acho que eu fiz 3 mil reais por aí. Enfim, fui sem nenhuma esperança lá no Kawai, mas consegui fazer muito mais do que eu imaginava. Inclusive, eu vou deixar pra você. Você que nunca baixou o Kawai no seu telefone, vou deixar o meu código aqui pra vocês passando na tela. Vou deixar aqui embaixo também nos comentários pra você usar. Gente, lembrando que não pode ter tido Kawai no telefone. Ah, Chai, eu baixei, mas não usei, não criei conta. O código eu acho que não vai funcionar. Você só consegue usar o código de alguém com até 3 dias que você tenha baixado o aplicativo. Bom, então se você não baixou o aplicativo, se você nunca teve Kawai, eu vou deixar o meu código aqui pra você, que ele já vai começar te dando dinheiro. Então não é mentira. E você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos e várias outras coisas. Agora vamos ver o que interessa, que eu sei que você deve estar bem curioso pra saber como eu fiz mais de 10 mil reais lá no Kawai. Hoje nós estamos o quê? Hoje é que dia? Deixa eu dar uma olhada aqui. 26 de julho, eu entrei no Kawai em abril. Então eu tenho 3 meses no Kawai. Gente, vocês não têm ideia de que não foi muito difícil fazer esse valor. Eu sei que você deve estar falando aí que é porque eu tenho números e tudo mais, mas não é bem assim que funciona. Você consegue divulgar lá no Kawai o seu código. Inclusive eu conheci uma menina que ela tem só 7 mil seguidores no Instagram e ela fez 230 mil lá no Kawai. Só divulgando o código dela dentro do próprio aplicativo. Todos os dias muitas pessoas baixam o Kawai, porque tem propaganda do Kawai em tudo que é canto. Mas muitas vezes essas pessoas entram no Kawai sem nenhum código. E aí vamos supor que você criou o seu vídeo falando de alguma coisa e deixando o seu códigozinho lá no vídeo rolando. A pessoa se simpatizou com você e resolveu usar o seu código, que foi o que aconteceu comigo. Então você já conseguiu uma pessoa ali sem fazer o menor esforço, sem pedir pra alguém. Então você já sabe que você pode crescer, você pode ganhar dinheiro dentro da própria plataforma, divulgando o seu código lá dentro. Então gente, é tudo questão de uma dedicação. Você começa dentro da sua casa. Se você aí estuda, se você tá indo pra escola, depois você indica pros seus amigos e fala pros seus amigos indicarem também dentro da casa deles, porque isso gera o interesse. O interesse pra pessoa ganhar dinheiro e pra pessoa também usar o aplicativo todos os dias, durante 10 dias, que é o que vai te render dinheiro. Então o que eu vou te falar aqui agora é uma dica de amiga. Anota aí pra você passar pras pessoas que usarem o seu código, pra elas não errarem e você não perder dinheiro. É o seguinte, você vai falar pras pessoas que se cadastrarem. Olha, você vai assistir 4 minutinhos de vídeo todos os dias. E elas não podem pausar esse vídeo, porque se você pausa, deixa de valer, deixa de contar os minutos. Então não pode pausar. Isso é muito importante. Outra coisa também que não deve fazer. Repetir os vídeos. Não deixa lá o vídeo rodando, repetindo, achando que tá passando os minutos. O aplicativo tem robôs que entendem se você está realmente usando o aplicativo ou não. Então deixar o vídeo lá rolando, achando que está burlando o aplicativo, só vai fazer você se estrepar. É verdade. Vamos lá pra uma coisa importante que eu sei que muita gente vai querer saber. Será que realmente eles pagam? Meus irmãos, que são duas crianças, na verdade, uma criança e uma adolescente, eles conseguiram fazer o saque deles lá. Eu conheço muita gente que conseguiu, eu conheço gente que ganhou 60, a gente ganhou 100. Tudo só assistindo vídeo. É um aplicativo que também te paga assistindo vídeo. Então você tem várias formas de ganhar lá. Imagina você que tá indicando gente, você que tá crescendo sua conta, você que tá trabalhando ali direto. Você acha que ele não vai te pagar? Claro que vai. Fica tranquilo. Inclusive eu vou mostrar pra vocês os meus saques, tá? Eu vou mostrar tudo, a quantia que eu tenho, porque eu gosto de provar. Então, gente, eu comecei sacando lá no Kawai 20 reais por dia. É o limite máximo que eles dão de saque pra todo novo usuário. Então não vai achando que é só pra você, não. É pra todo mundo que é novo no Kawai, só consegue fazer o saque de 20 reais. Desde que eu entrei, eu saco dinheiro lá, vou sacando direto. Só que eu consegui juntar bastante, mesmo sacando 20. Porque eu tava fazendo mais do que eu tava tirando. Tudo bem, gente, que 20 todo dia, você vai botar na ponta do lápis aí, dá 600 reais por mês. Com o passar do tempo que você acumulando mais dinheiro e tudo mais, você consegue pedir um formulário pro Kawai pra que você seja aceito no saque de 500 reais. E depois você também consegue pedir um formulário pra você ser aceito no saque de 3 mil reais. Eu ainda não pedi esse saque de 3 mil, eu só pedi o de 500 e consegui. Então pra vocês verem, funciona sim. Tem gente que fala que é balela, que é mentira. Não é, não acreditem. Vocês primeiro precisam fazer pra depois vocês falarem, realmente, não funciona, isso aqui não é verdade. Mas eu, como fiz, posso falar e afirmar que realmente funciona. Consegui ter acesso ao saque de 500 agora, esse mês. E aí, depois de alguns dias de ter acesso a esse saque, eu resolvi sacar os 500. Vou mostrar pra vocês como foi o meu saque de 500 reais, o meu primeiro saque. Gente, filmei pra vocês sacando meus 500. Vocês viram lá, meia-noite e quatro, eu tinha 10 mil e pouco, ó. Saquei 500, o Pix vai chegar na minha conta meia-noite e 13. Aí, ó, o print pra vocês, viu como chega? E aí, no outro dia, eu fiz mais outro saque de 500. Hoje, eu fiz outro saque de 500. Eu vou mostrar o saque de hoje pra vocês, eu fiz depois da meia-noite. E ele, na minha conta, que já caiu logo depois, gente. Eu faço o Pix. O Pix, melhor coisa da vida, rapidinho cai, aquela coisa maravilhosa. Então, neste momento, eu tenho no Kawaii 9.262 reais. É uma quantidade boa, né? Porque eu já saquei 500, eu acho que quatro vezes, é isso? E tem ainda uma outra situação, gente. Eu, quando eu tava com 10 e pouquinho, eu saquei, depois já ganhei mais. Aí, ganhei mais. E vai sempre subindo. Aí, eu fico sempre nesse 9, 9 e pouco. Tá sempre assim. E lembrando também, gente, que eu já fiz muito saque de 20. Vamos fazer uma soma aqui, só pra ver, gente. Fiquei até curiosa. Vamos botar o valor que eu vi da última vez. 89 vezes 20. Dá 1.780 reais. Mais 2.000, que foi o que eu já saquei, né? Já dá 3.780 reais. Só que eu já gastei, que eu já eliminei aí. Mais esses 9.262. Já dá 13.042 reais. Então, isso tudo aqui é o que eu já fiz no Kawaii. E lembrando que esse valor, em 3 meses, você é capaz. Você tem que colocar na sua cabeça que você vai capaz, que você vai conseguir. E vambora, cair pra dentro, trabalhar, porque é uma ótima oportunidade. No dia que não tiver mais Kawaii, aí, gente, tudo bem, entendeu? Não tem mais. Mas por enquanto que tem, por enquanto que a gente tem essa oportunidade, vamos focar, vamos fazer o máximo de dinheiro possível. Então, não desista, não desacredita, não fica triste porque alguém da sua família não quis usar o seu código, algum amigo se recusou, uma outra pessoa riu e falou, ah lá, tá querendo ganhar dinheiro no Kawaii, até parece que vai conseguir. Você consegue. Deixa os outros falarem, deixa os outros rirem, porque quando você estiver realizando seus sonhos, conseguindo as suas coisas por mérito seu, todo mundo vai querer saber como você fez e vai achar que foi sorte. Nunca foi sorte. Sempre em primeiro lugar é Deus. E segundo, é o nosso braço, a forcinha, meu amor, do trabalho. Porque sem luta, não há vitória. Então, vambora, gente. É verdade. Se você quiser se cadastrar no Kawaii usando o meu código, eu vou deixar ele aqui na tela, mas eu preciso que você vá lá no meu Instagram, me chama, que eu vou te dar um agrado, que eu vou te explicar como funciona, eu vou te dar, né, um upzinho, que você vai amar, eu tenho certeza. Então, me chama lá pra eu te explicar tudo. Bom, gente, resumindo, é isso. Eu acho que esse vídeo já ficou bem formativo, ficou bem grande. Se vocês quiserem um outro vídeo explicando mais coisas, me chamem, que eu posso fazer um outro vídeo pra vocês. Mas assim, não desacreditem. Dá pra ganhar dinheiro. Inclusive, você pode divulgar o teu código lá, gente. Sério, isso aí é o mais maravilhoso de tudo. Então, vambora, cair pra dentro e trabalhar. Porque nada cai do céu. Nada cai do céu. Não se importa com o que os outros vão falar. Faz o seu. E quando o dinheiro estiver entrando, meu amor, os boletos sendo pagos, é isso que importa, tá bom? Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.